Pessoa, segundou do melhor jeito, né Buddy? Né Buddy? Vamos tomar um banho! O Buddy, gente, ele é bem tranquilo pra dar banho, mas o Brad, que é o próximo, ele é terrível. Então, deixa joinha e já se inscreve aqui no canal. Gente, eu vou dar banho neles no chuveiro mesmo, porque se tivesse mais calor, eu daria banho neles lá em cima, né? Mas, como não tá tão quente assim, tem bastante vento, ó, tá um ventão, eu vou dar banho neles aqui mesmo. Então, bora pro vídeo! Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já vai se inscrevendo! E, ó, aqui está, champuzinho que eu uso neles, ó, ele já fugiu já! Já fugiu já! Tu pode voltar pra cá! Vem, Buddy! Vem, vem tomar banho, ó! Vou botar água mó nem tão quente e nem tão gelada. Porque é no chuveiro, isso é que faz mais quente. Opa! Vem, Buddy! Vem, tá? Solta pela esse daqui, tá? Muito pela! Eu não sei se é a ração, talvez, pode ser a ração que eu tô dando. Vem, tá? Não pode molhar a orelha, né, pessoas? Não esqueçam disso. E é isso, gente, ó. Vocês vão me acompanhando aqui. Olha como que ele tá, os pelos dele, gente. Olha isso! Ele não tá branco mais. Finalizando o banho do bonito, ó. Agora eu já tô de biquíni aqui, gente. Me molhou inteira, né, meu filho? Agora a gente vai secar, né, meu amor? Ei, gente do céu! Nessa brincadeirinha, olha aqui o espelho direito que tá. Olha o meu estado. Olha aqui, eu tô suando. Olha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Bem pouco pelo, ó. Ele perdeu. Olha o tanto de pelo. E aqui estamos nós, destruídas. Agora tem mais um pra me dar banho ainda, gente. Mas em compensação, o chão, eu já dei uma limpada. Agora eu tô pisoteando aqui, vou limpar de novo, né? Porque eu esqueci de tirar o ralo ali, porque o ralo entupiu, gente, pelo. Tava limpando o ralo. Agora eu vou pro próximo. E isso daqui fez milagres na minha vida, tá, gente? Eu vou aproveitar que hoje eu vou limpar os banheiros aqui de casa. Então eu já aproveitei pra dar banho neles, mas eu tô acabada, gente. Olha aí. Olha a cara dela. Olha só a dor. Meu Deus, tá escorrendo aqui. Fora o banho que eu tomei do Bud, né? Que eles, você sabe, né? Quem tem cachorro e dá banho aí na sua casa, vocês sabem que eles ficam toda hora se chapalhando. Então, meu Deus, é terrível. Ainda que o Bud, gente, ele é bem mais tranquilinho que o Brad, tá? Agora o Brad, vocês vão ver como ele é terrível. Mas agora eu vou dar uma pausa um pouquinho, eu vou respirar. Aqui dentro do banheiro tava muito quente, eu tive que abrir a porta pra secar ele, ó. Tá tudo aqui as coisas ainda. E bora pra próxima. Eu vou botar o ring light pra cá. Hoje tá um dia maravilhoso, gente, ó. Eu tava aqui arrumando umas coisas minhas, que tava guardada aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês o tanto de coisas que tem aqui dentro guardada. Olha aí, tô escorrendo o suor. Já tava aqui, ó, a cama arrumada. Hoje é dia de lavar as cobertas, porque hoje tá um dia bonito. Então eu já coloquei algumas cobertas pra lavar também. Abrei toda a casa, ó, pra ventilar. Ai, que susto, Robson. Tá vendo aí, ó? O que tu tá fazendo aqui? Eu não tô pelado, tô de biquíni, ó, gente. Tô de biquíni, ó, biquinizinho preto. Meu Deus, tá vendo pela casa aí, ó? Olha, se alguém falar alguma coisa de me ver de biquíni em casa, eu vou falar assim, tava na piscina. Uai? Você tem bici em casa? Tenho. Que lindo que você tá de branco. Por que você ficou aqui pra me dar um susto? Ih, meu docinho. Tô escondendo pra ter paz. Ih, meu docinho de co... Ó, tô toda suada. Deixa eu vir aqui. Essa é a hora que foi descoberto. Tava tão com paz. Foi descoberto. O que que é isso aqui, Robinho? Ô, o Robinho aparece com cada coisa. Dá outro tiroso aqui agora. Na real, lá na mãe tava arrumando os negócios. Alço o bagulho top pra engatar a televisão. Só que a televisão, os caras fazem um negócio... Que não tem como encaixar. Que tem que comprar adaptador, fiazinha. Mas isso daí por que não compra? Por que não... É muito caro? Vai ficar muito caro pra arrumar? Não, não compensa. Ah, compensa sim. E isso aqui é pra quê? Também é som? Sabe, é... Isso faz coisa pra o brasileiro ficar comprando. Porque dá pra fazer umas coisas que é indestrutíveis. Hum. Agora, gente, comenta aqui no vídeo pra mim se o Robinho ficou lindo com essa camiseta. Porque eu achei muito bonito. Combinou. Nossa, como se é falsa. Ai, tá vendo? A gente elogia e a gente fala que é falsa. Bom, galera, eu vou dar uma pausa aqui agora. Porque eu tô muito exaustada banhando o Buddy. E cadê ele? Buddy! Brad! Aqui, ó. Loucinha aqui. Aqui tem só a caixa da pizza. Porque a pizza acabou. Ai, tu tá todo todo que ele tomou banho. Vem cá, deixa a mamãe ver. Que lindo! Vem cá, vem cá, vem aqui. Ai, gente, ó lá. Tá lá em cima correndo no sol. Agora, já de banho tomado. Agora, esse terriveuzinho aqui, eu quero ver o dar banho. Tá? Quero ver eu pegar ele primeiro pra dar banho. E agora, ó, pessoal, nem que volte cheque. Tô aqui, ó, esquentando a pizza. Vamos comer. Você acha que tá boa a pizza ainda? Tá boa. Tá boa, né? Eu vou comer. Estraga, né? Estraga. Acho que se ficar muito tempo fora, sim. Aqui, ó, já tá mais tranquilinho agora. Daqui a pouco vai aquele lá. Mas, se você quer ver o Brad tomando banho, acompanha no próximo vídeo, tá, gente? Agora, eu dei uma pausa aqui pra comer. E depois vai a mãe, a mãe de todos os filhotes, tomar banho. Já tomou banho hoje? Primeira coisa que eu fiz. Posso lhe usar? Primeira coisa que eu fiz, eu vou banho. É isso, pessoal. Deixa o like aí pro Robinho e se inscreve aqui no canal. Fala pro povo se inscrever. Olha aqui pra minha cara aqui. Se inscreve no canal, bebê. É bonito, né? Tira a camisa aí. Eu vou botar só uma tetinha. Tira a camisa aí. Não, vai dar... Tira a camisa. Vai dar... Vai dar diretiz aí. Parada. Ó, diazinho. Eu acho que vem chuva, pessoas. Mas, por enquanto, tá um diazão. Bonito. Tira a camisa. Tira a camisa.